Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor, hoje estou tão só Fui rico de amor Eu não esqueço da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim e o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Seu, seu príncipe apaixonado Como um reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Não há viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Seu, seu príncipe apaixonado E num reino encantado com você, princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Num avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Não há viagem de amor que não vai terminar Não há viagem de amor que não vai terminar Uma casa bonita Era seu lindo sonho Deite presente a ela E desabou meu mundo Viver numa mansão Com conforto e carrões Era o que ela mais queria Mas foi tudo ilusão O amor nunca existiu E pouco tempo durou A nossa relação O nosso casamento E com outro me traiu Foi demais a minha dor Não tem dinheiro que cumpre Uma coisa chamada amor E com outro me traiu E com outro me traiu Foi demais a minha dor Não tem dinheiro que cumpre Uma coisa chamada amor Uma casa bonita Uma casa bonita Era seu lindo sonho Deite presente a ela E desabou meu mundo Viver numa mansão Viver numa mansão Com conforto e carrões Era o amor Era o que ela mais queria Era o que ela mais queria Mas foi tudo ilusão O amor O amor nunca existiu E pouco tempo durou A nossa relação O nosso casamento E com outro me traiu Foi demais a minha dor Foi demais a minha dor Não tem dinheiro que cumpre Uma coisa chamada amor E com outro me traiu Foi demais a minha dor Não tem dinheiro que cumpre Uma coisa chamada amor Uma coisa chamada amor Uma coisa chamada amor Ele nunca vai te amar Mais do que eu Tenho certeza Que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois E nunca se queixa Você vai sempre ser a outra Vai ficar sempre encostada Pelos cantos Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva Ele nunca vai te amar Mais do que eu Tenho certeza Que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois E nunca se queixa Você vai sempre ser a outra Vai ficar sempre encostada Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Não vale a pena as migalhas que ele dá Vou fazer serenata Com meu violão Vou fazer serenata Pra ela que é minha paixão E a razão da minha vida Eu a amo demais Só Deus sabe o que eu sofro Com a falta que ela me faz Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama eu vou Vou fazer serenata Vou fazer serenata Com meu violão Vou fazer serenata Pra ela que é minha paixão E a razão da minha vida Eu a amo demais Só Deus sabe o que eu sofro Com a falta que ela me faz Sou seresteiro, seresteiro eu sou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama eu vou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Sou seresteiro, seresteiro eu sou Eu canto canções lindas de amor Sou seresteiro, seresteiro eu sou Onde o povo me chama eu vou E a razão era que eu cr sondern lindas de amor Me dói demais ver teus lábios noutras bocas Em outra cama dei o corpo que foi meu Te ver passar abraçada ao seu marido Fico lembrando que você me pertenceu Beijo ao meu lado a solidão me torturando E de lembranças vou vivendo a minha vida Pra não pensar que eu te perdi eu dou um jeito Corro pro bar e me afogo na bebida Pra não pensar que eu te perdi eu dou um jeito Corro pro bar e me afogo na bebida E assim eu levo a vida em mesa de bar Só vivo bebendo pra desabafar Tentando esquecer quem amei de verdade Se ela voltasse pra mim eu aceitaria Tudo que me fez eu esqueceria Pois ela é minha felicidade Me dói demais ver teus lábios noutras bocas Em outra cama dei o corpo que foi meu Te ver passar abraçada ao seu marido Fico lembrando que você me pertenceu Beijo ao meu lado a solidão me torturando E de lembranças vou vivendo a minha vida Pra não pensar que eu te perdi eu dou um jeito Corro pro bar e me afogo na bebida Pra não pensar que eu te perdi eu dou um jeito Corro pro bar e me afogo na bebida E assim eu levo a vida em mesa de bar Só vivo bebendo pra desabafar Tentando esquecer quem amei de verdade Se ela voltasse pra mim eu aceitaria Tudo que me fez eu esqueceria Pois ela é minha felicidade Tentando esquecer quem amei de verdade Eu me afogo em seguida E se eu esqueceria Eu me afogo em seguida E se eu te perdi eu esqueceria E se eu esqueceria Aqui, eu me afogo em seguida E se eu esqueceria E se eu esqueceria Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou A nossa história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou A nossa história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Que eu estou chorando Que eu estou chorando Todo dia ela sai Pra trabalhar É uma profissional E ama o que faz Eu tenho muito orgulho De ser seu marido Mulher forte e decidida Me conquistou pelas mãos Manicure da minha vida Manicure Manicure Eu te amo Você é tudo Para mim Manicure Do meu coração Por você eu sinto Amor e paixão Todo dia ela sai Pra trabalhar É uma profissional É uma profissional E ama o que faz Eu tenho muito orgulho De ser seu marido Mulher forte e decidida Mulher forte e decidida Manicure 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 Do meu coração Por você eu sinto Amor e paixão Manicure Eu te amo Você é tudo Você é tudo Para mim Manicure Manicure Do meu coração Por você eu sinto Amor e paixão Amor e paixão Eu te amo Tu eu sinto Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim 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 Dois sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo seu amor Que é tão bonito Eu não acreditando nesta ideia Fiz de tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com o jardim Que te roubou de mim Que te roubou de mim Mas isso não foi o bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi o bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olha esta casa tão bonita Me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamento Você foi matando o nosso amor querida Sei que você era vaidosa Por isso fiz as tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois não ligo já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Outro amar eternamente Outro amar eternamente Eu te esperei Plantado no portão Mas você não veio Mas você não veio Alegrar meu coração Onde está você Que zombou de mim Sabe que eu te amo Por isso faz assim Calado então chorei Sem o seu abrigo Se você não voltar Sei que estou perdido É grande o meu amor Maior a solidão Você me condenou Sofrer de tanta paixão Eu te esperei Plantado no portão Mas você não veio Alegrar meu coração Alegrar meu coração Onde está você Que zombou de mim Sabe que eu te amo Por isso faz assim Calado então chorei Sem o seu abrigo Se você não voltar Se você não voltar Sei que estou perdido É grande o meu amor Maior a solidão Você me condenou Sofrer de tanta paixão Música 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 Nas curvas do seu corpo Música Desenho o nosso amor Música Música Projetando o seu rosto Música Com suor e com calor Música A sintonia é perfeita Música Quando a gente faz amor Música O universo se estreita Música Nosso prazo tem sabor Música Tudo é tão diferente Música Algo muito especial Música Nossos corpos ardentes Música Um supremo casal Música Nada é tão igual Música Quanto a imaginação Música Energia astral Música Pura sedução Música 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 Nas curvas do seu corpo Música Desenho o nosso amor Música Projetando o seu rosto Música Com suor e com calor Música A sintonia é perfeita Música Quando a gente faz amor Música O universo se estreita Música Nosso prazo tem sabor Música Tudo é tão diferente Música Algo muito especial Música Nossos corpos ardentes Música O supremo casal Música Nada é tão igual Música Quanto a imaginação Música Energia astral Música Pura sedução Música 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 Seu sorriso Música É meu ponto fraco Música É aí que eu fico Música 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 Quando você Música Com esse jeito bobo Música Música Eu me derreto todo Música Não tem raiva Música E não tem picuinha Música Você é minha figurinha Música Carimbada Música Apaixonada Música Música Você sabe Música Me virar pelo abenço Música Música Só você Sabe o preço Que eu mereço Que eu desejo Música Música Só você Música É dona do meu sentimento Música Aquela luz no fim do outono Música Música Não tem fingimento Música Música E eu sou Música Louco Apaixonado Música Eu estou desesperado Música Longe de você Música 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 Seu sorriso É meu ponto fraco É aí que eu fico Música Vulnerável Música Quando você Música Com esse jeito Bobo Música Sorri pra mim Música Eu me derreto Todo Música Não tem raiva Música E não tem figurinha Você é minha figurinha Carimbada Apaixonada Você sabe Me virar pelo abenço Só você sabe o preço Que eu mereço Que eu desejo Música Só você Música É dona do meu sentimento Música Aquela luz no fim do túnel Música Não tem fingimento Música E eu sou Música Louco Apaixonado Música Eu estou desesperado Música Longe de você Música 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 Música